Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Cris e você está no canal Em Casa com a Cris. Seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje, eu vou estar fazendo uma faxina pesadona aqui no meu quarto, tá bom? Vou dar uma limpada, uma geralzona aqui no meu quarto, tá? Vou estar gravando tudo aqui pra vocês, tá bom? Vou mostrar aqui, vou fazer um videozinho bem bacana, fazer uma faxina bem boa aqui. Vou mostrar, vou fazer um bolo ali depois também, de maçã. Quero mostrar pra vocês, tá bom? Então, hoje é sexta-feira por aqui. Vou limpar a casa toda, mas vou fazer um vídeo só mostrando mais aqui o meu quarto. A limpeza vai ser aqui no quarto, tá bom? Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, você que não é inscrito, tá bom? Seja muito bem-vindo aqui nesse vídeo, seja muito bem-vindo aqui nesse canal, tá bom? Então, compartilha o vídeo, né, com seus amigos, se inscreve, deixa o like que me ajuda bastante, tá bom? Então, vamos lá comigo aqui pra essa faxina, pra motivar vocês a dar uma geralzona. Eu quero mostrar pra vocês como tá aqui e depois eu vou mostrar como vai ficar. Vou fazer uma cama posta, vou deixar tudo bonitinho e vou estar trazendo tudo aqui pra vocês, tá bom? Então, vem comigo! Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, tá? Uma bagunça esse meu quarto, tá? Eu voltei de viagem essa semana, tava meio doente, tava sem vontade pra fazer nada, sabe? Assim, nem lá na facção eu não trabalhei direito, assim, tava bem ruim. Nem a minha mala eu não desmanchei ainda. Então, eu vou desmanchar a mala. Eu vou limpar bem essa cabeceira da cama, tá? Vou limpar em cima desse guarda-roupa, vou soprar, né, com o meu aspirador de pó. Vou limpar tudo bem limpinho, vou limpar ali um pouco a janela. Tá chovendo de novo, tá, gente? Desde aquele último vídeo que eu gravei pra vocês, a faxina com chuva, aqui não parou de chover, tá? Chove, para, chove, para, tá assim. Hoje o homem veio aí pra roçar a grama, tá? E não roçou, foi embora porque não foi, ele tá limpando lá pra trás. Mas não vai roçar porque daí não dá pra soprar, né? Então, tá assim, tá virado numa sujeira, grama alta, mas é que o tempo não ajuda, tá? A chuva tá demais, sabe? Não dá pra aguentar muita chuva. Então, vou dar uma limpada aqui, tá bom? Vou tá gravando tudo aqui pra vocês, tá? Vou dar uma limpadinha na janela também, mas só acho que vou ver ainda. Porque lá pra fora eu não vou por causa da chuva, então eu vou ver como é que vai ficar ali, tá bom? Então, vamos lá pro vídeo. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 muita poeira meu deus do céu que eu não ligo mais o ventilador agora não ainda não começou o calor mas já dei uma limpadinha agora vamos continuar aqui e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E vou tentar arrumar, tentar limpar um pouco. Eu vou fazer ele um pouco maior que esse aqui, tá vendo? Olha aqui, ó. Ele vai dar, bem, ó. Ele vai ficar até mais largo. Então, eu vou cortar, olha aqui, ó. Vai dar pra fazer, eu vou cortar ele aqui assim, tá? Ó, e vai dar pra fazer mais um ali, ó. Então, eu vou conseguir fazer três tapetes com ele, tá bom? Daí eu vou cortar e vou costurar lá na... Que eu, como eu tenho máquina, né? Eu vou passar um friso que eu tenho lá, eu vou ver o que eu consigo fazer, tá bom? E dá pra passar um friso mais estreitinho, que nem é nesse aqui, ó. Então, eu regulo a máquina lá, passo um friso preto mesmo, que eu tenho lá, eu não tenho marrom, mas eu tenho preto. Então, eu vou lá pegar a tesoura e vou cortar. Então, eu vou lá pegar a tesoura e vou cortar. Então, eu vou lá pegar a tesoura e vou cortar. Então, meus amores, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Eu cortei os tapetes, tá? Já coloquei um aqui, tá? O outro eu coloquei ali. E esse aqui eu deixei aqui pra mostrar pra vocês. Eu vou colocar ali no chão. Tá vendo aqui, ó? Aqui eu passei o friso preto. Mas, ó, ele vai... Os pelinhos dele vai pra lá, ó. E quase não dá pra ver. Tá vendo, ó? Ele ainda tem os pelinhos porque ele é marrom, sabe? Não tem como ele não ficar. Mas, eu gostei bastante. Vou colocar aqui no chão e vou mostrar pra vocês como é que ficou o quarto, tá bom? Ó, deixa eu mostrar a visão daqui pra vocês. Olha só. Ó, eu gostei bastante. Ele era um tapete só, grandão, ó. E eu consegui fazer três tapetes dele, tá vendo, ó? Então, ó, o quarto tá limpinho, gente. Tá muito cheiroso, tá? Eu passei aquele Ajax, é muito cheiroso também, tá? O quarto tá bem cheiroso mesmo. Limpei tudo ali. Limpei a televisão, limpei o ventilador, né? Lá em cima dos guarda-roupa, atrás da cama, cabeceiros, quadros, tá? Eu não limpei a janela porque, olha só, a chuvarada que tá. Então, eu vou tirar um dia de sol, né? Olha só. A chuvarada. Então, eu vou tirar um dia de sol pra mim limpar, daí eu já vou limpar por dentro, por fora, todas as janelas. Eu deixei com meus abajur ligados só pra vocês verem. Fiz uma cama posta, né? Bonitinha, simples, mas bem... Tá tudo bem limpinho e bem cheirosinho, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Vou terminar esse vídeo aqui com vocês. Então, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado, né? Dei uma faxina bem gostosa aqui no meu quarto. Arrumei aqui aquele meu tapete que tava lá. Eu não tava usando mais ele. Agora, consegui dar um uso pra ele, né? Ficou tudo perfeito. Tá bem cheirosinho, bem limpinho. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se gostaram, não esquece de deixar o like pra mim. Se inscreve aqui no canal, você que não é inscrito, tá bom? Quem ficou comigo aqui até agora, gratidão. Que Deus abençoe a vida e a família de cada um. Eu ia gravar outro vídeo. Eu ia botar nesse vídeo aqui eu fazendo o bolo. Mas vai ficar um vídeo muito grande. Então, eu vou acabar de limpar a casa. E vou fazer aquele bolo de maçã, tá bom? E vou botar a receitinha no canal pra vocês verem. É muito gostoso, tá bom? É a primeira vez que eu vou fazer com maçã. Então, eu vou fazer ali e vamos ver se vai dar certo, tá bom? Então, que Deus abençoe a vida e a família de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!